E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como deixar o Teams sempre online em menos de 6 minutinhos. Então se você quer aprender, você vai clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como escanear um documento. Então, podendo ser qualquer documento, qualquer papel aí que você queira escanear, ou você precisa mandar o seu termo de home office para o seu chefe, você vai assistir esse vídeo comigo que eu vou te ensinar como que a gente escaneia o documento pelo celular e ele vai ficar disponível em PDF. Então, bora lá que é super simples, tá galera? A gente vai precisar de um aplicativo que é um aplicativo do Google, que é o Google Drive. Esse aplicativo aqui, deixa eu marcar ele aqui para vocês. Esse aplicativozinho colorido da Google. Eu até tenho um aplicativo no meu celular, que é um aplicativo digitalizador do meu celular. Mas como não é todo mundo que tem, eu vou ensinar aqui pelo Google Drive. Se você não tiver, você vai baixar aí na Play Store e instalar ele, tá? Eu vou abrir aqui o aplicativo. Ele é bem simples de usar, tá galera? Beleza, abriu aqui o documento. Agora a gente vai clicar nessa bolinha com o mais, que está aqui embaixo, ó. Essa bolinha com o mais colorido. Nas cores do Google. Cliquei, agora a gente vai clicar aqui, olha, nessa opção que está bem aqui. Digitalizar. Ó, essa opçãozinha de câmera que nós temos, bolinha com câmera. Agora eu vou clicar nessa opção. Aí ele vai abrir a minha câmera. Olha só. Beleza, eu peguei aqui um documento que é um daqueles cartõezinhos de dia das mães, né? Do meu sobrinho. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu digitalizando esse documento. Ó, que é um cartão de dia das mães. Beleza, agora a gente vai tirar uma foto muito boa desse documento. A foto tem que estar o melhor possível. Você tem que tomar cuidado com os reflexos, porque vai tudo, ele entra. E a foto pode acabar ficando mais clara do que o normal. Então eu vou deixar assim. Agora eu vou clicar ali em tirar a foto. Quanto mais você manter a sua mão estável pra não tremer, fica melhor. Ó, a foto tá perfeita, beleza? Vou clicar ali no Vzinho. Que é esse Vzinho aqui, ó. Tá bem ali? Opa, cliquei. Olha só. Como eu tirei a foto na luz, acabou que ela ficou bem clara. Mas aí depende da sua luz mesmo. O documento pegou tudo certinho. Agora aqui, olha galera, a gente tem uma barra de ferramentas pra você, caso você queira fazer algum tipo de edição. Virar o documento. Tem essa palhetinha aí pra caso você queira colocar algum tipo de cor, pintar alguma coisa. E aqui nós temos também a ferramenta de corte. Ó, que é pra gente fazer cortes automáticos aqui. Editar no corte e tal. Mas eu não vou mexer em nada não. Aqui a gente consegue virar a foto. E aqui, como eu falei, é mexer na cor. Então, se você quer mais preto. Ou, por exemplo, só em preto e branco. Que é bem interessante, viu galera? Se você quer com cores. Ficou muito melhor a imagem. Olha só, eu cliquei aqui. E a imagem ficou muito melhor do que com a opção que estava. Que é a opção desenho em cores. É, tava em desenho em cores. Então, se eu coloco só cor, ficou bem melhor. Olha só. Então, eu vou salvar aqui desse jeito. Ó. Agora, a gente vai salvar aqui o nome do nosso documento. Olha só. Vai ser cartão de dia das mães. Agora, a gente tem a opção aqui de selecionar em qual pasta. Que a gente vai querer caso você tenha várias pastas no seu Google Drive. A conta e o nome. Vamos clicar em salvar. E agora, ele tá salvando aqui pra gente. Olha só. Fazendo o upload do documento. Ele vai salvar pra gente em PDF. Tá? Então, a partir daqui, você pode clicar ali nos três pontinhos e já compartilhar. Também no e-mail, o que você quiser. Então, ele fica disponível pra você ir no seu Drive. Vai ficar salvo no backup do seu Drive. Tá? Então, vocês viram que é bem simples com esse aplicativo do Google. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.